Perfeitamente, o acidente grave envolvendo auto e motocicleta foi na rua Paim, cruzamento com Alzimeire Pires Milani, Parque das Laranjeiras em Maringá. A informação é que o veículo Belina, conduzido por Luiz Vitorino da Silva, teria cruzado a preferencial provocando o acidente. O motoqueiro, identificado como sendo Jefferson, de 21 anos de idade, sofreu traumatismo craniano e uma fratura exposta. Vanessa Thaísa testemunhou o acidente e fala com nossa equipe de reportagem. Estava fechando o portão da minha casa, estava indo para a casa da minha mãe, a Belina estava vindo, tinha outro carro atrás, o motoqueiro estava passando, a Belina deu uma freadinha e acelerou de volta. Aí bateu no motoqueiro e jogou ele sobre o poste e o cara da Belina estava fugindo do local, teve que os rapazes segurar ele dentro do carro para ele não fugir, estava fugindo da responsabilidade dele. A Belina invadiu a preferencial? Invadiu a preferencial, ele parou um pouquinho e acelerou novamente e não quis prestar socorro, aí teve que os outros segurar ele dentro do carro para poder prestar socorro depois. O condutor do veículo Belina não quis gravar entrevista. Cabo Pinheiro, alto, moto, qual que é a situação da vítima? É uma vítima grave, tendo em vista que ela sofreu um traumatismo craniano, enquanto estava-se bastante confuso e agitado no local. Solicitamos o apoio do médico no local, trouxemos a vítima aqui o mais rápido possível ao Hospital Santa Rita. Além do trauma de crânio, ela também teve uma fratura exposta? Sim, teve uma fratura exposta em membro inferior esquerdo. Vocês tiveram um certo trabalho porque a vítima devido ao trauma de crânio estava agitada? Com certeza, bastante agitada e confusa também.